É essa que você queria, né filho? Deixa eu começar com a de frango Poxa amor, mas tem oito pedaços Meu Deus, que cara boa Nossa amor, que pizza perfeita Quanto você pagou nessa pizza? Não interessa, o que interessa é que ela é maravilhosa Hum, é essa que o Bé queria Ai filho, olha que delícia Nossa Sai fora, mais uma mordidinha de doce Se você quiser, você quer? Eu quero amor, eu quero Hum 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 Olha, Miguel, come Olha, até o Miguel tá comendo Eu fiquei com dó Eu ia te dar um pedaço de cara e você fez esse estrago da minha pizza também Eu não vou te dar nenhum Para de olhar Hum 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 Tchau, tchau.